Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitares. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que há jovelis na Rábida? Os jovelis, também conhecidos como porcos bravos, são animais de grandes dimensões, podendo os machos pesar 250 kg e ter 1,80 m de comprimento. A boca é provida de enormes dentes pequeninos, que saem para fora e chegam a ter 12 cm. Estes animais estão a tornar-se uma praga neste parque natural, uma vez que os seus predadores naturais, o lobo e o lince, não existem na área do parque. E tu, já viste um joveli perto de ti? E tu, já viste um joveli perto de ti? E tu, já viste um joveli perto de ti? . . .